Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá falar do jailbreak do iOS 15.1, 15.1.1 e também do 15.2. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, queria deixar um recadinho aqui para vocês que é da lista de fornecedores de iPhone e é o primeiro link aqui na descrição, beleza? São vários fornecedores e vendedores que você vai encontrar o iPhone muito mais barato, gente. E não só o iPhone mais top, não. Você vai encontrar outros iPhones também mais baratos. iPhones de vitrine, iPhones lacrados e iPhones importados também e é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Você pode comprar via Pixboleto, cartões de crédito, você pode comprar a lista via Pixboleto e cartão de crédito que ela vai chegar automaticamente no seu e-mail. Vai chegar no seu e-mail lá e você vai conferir e é lógico que você comprando a lista, você ajuda o canal aqui também, né? Link é o primeiro aqui embaixo. Bom gente, vamos lá. Como vocês sabem, o jailbreak que suporta de forma correta, de forma melhor todos os dispositivos é o do iOS 15.3 do Uncover. Esse é o melhor jailbreak atualmente e que suporta todos os dispositivos. Pelo menos é o mais completo, tá? O mais completo é esse. Nas outras versões ele fica meio dividido, gente, meio variado. Alguns aparelhos suportam o Fugo 14. E o Fugo 14 é bem específico, eu nem trouxe o tutorial aqui, ele é muito específico. Outros aparelhos suportam do iOS 14.6 até o 14.8, isso tudo no Uncover. O Taurine suporta até o iOS 14.3. O Taurine não teve a vulnerabilidade do iOS 14.6 e do iOS 14.8 que o Uncover teve a vulnerabilidade, né? Por isso que ele trabalhou em cima e liberou o Uncover para o 14.6 até o 14.8. Eu falei disso em alguns vídeos passados aqui. É a vulnerabilidade do Pattern F que o Custer não teve acesso, porque o Pattern F não queria deixar a vulnerabilidade pública. Então o Taurine fica no iOS 14.3. O CheckRain suporta todas as versões do iOS 13, todas as versões do iOS 14, até o 14.8.1. E como vocês sabem, o CheckRain suporta desde o iPhone 5S até o iPhone X. Então suporta todos esses iPhones. iPhone 6, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus e iPhone X. E também o iPhone SE de primeira geração. E a Apple já falou que não vai mais ter atualizações do iOS 14, então o 14.8.1 foi a última atualização. Ih, rapaz... A outra coisa que eu ia falar é para você deixar o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal. Informação completinha para vocês, beleza? Então deixa o like aí, deixa o like. E outra coisa também é nosso grupo de ofertas do Telegram. Lá tem várias promoções e quando sair vídeo eu vou colocar o link também lá. Então, link aqui embaixo. Bom, então vocês me perguntaram várias e várias e várias vezes quando vai sair o jailbreak do iOS 15. Tem várias vulnerabilidades e já estão trabalhando em algumas para sair o jailbreak do iOS 15, gente. Tem a vulnerabilidade do Saara Mar compatível com o iOS 15.0.1. Essa vulnerabilidade do Saara Mar foi corrigida no iOS 15.0.2, que é a mesma vulnerabilidade que permite o Uncover estar no iOS 15.6 até o iOS 15.8. Na verdade, essa vulnerabilidade aí é compatível até o iOS 15.0.1. No iOS 15.0.2 foi onde ela foi corrigida. Tem uma vulnerabilidade do Bright App, que foi até o iOS 15.0.2, e a outra vulnerabilidade do Bright App, que é compatível com o iOS 15.1 e também com o 15.1.1. É a vulnerabilidade de fevereiro. É essa aí. Mas já tem outra vulnerabilidade disponível que eles já estão trabalhando nela, que é a vulnerabilidade do Binary Boy. Essa eles já estão trabalhando em cima, por isso que eu falei que o jailbreak pode sair a qualquer momento. O jailbreak do iOS 15.0 pode sair a qualquer momento. E quanto ao iOS 15.2, é a vulnerabilidade do Justin Sherman. Vulnerabilidade do Justin Sherman. Ele vendeu para a Apple e sempre que uma vulnerabilidade é vendida, ela é liberada três meses depois. Três meses depois, os desenvolvedores começam a trabalhar ali em cima dela, e aí eles podem fazer a ferramenta, deixar limpinho ali para fazer a ferramenta do jailbreak, ou pode não chegar nunca, beleza? Mas é muito provável que chegue, porque ele conseguiu fazer. Então essa vulnerabilidade aí do Justin Sherman, do iOS 15.2, fica ali para o meio do mês de março ou até abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. E outra coisa é que tecnicamente, né, olhando ali a segurança do iOS 15.2.1 e do 15.2, eles são praticamente iguais, né? O 15.2.1 corrigiu uma vulnerabilidade que tinha no HomeKit, não tem nada a ver com o jailbreak. Se você quer ter o jailbreak, não atualize o seu iPhone, não atualize, gente. E espera que o jailbreak vai chegar até você. E se você não quer o jailbreak, aí atualize, né? Porque não tem por que você não atualizar se você não quiser o jailbreak. A única desculpa que tem assim, ah, não vou atualizar, é por causa do jailbreak. É verdade. Caso o check-in passe para o iOS 15, aí muda de história, tá? Aí você pode seguir atualizando, igual acontecia no iOS 14. Pode atualizar e esperar o check-in chegar. Mas caso o check-in apareça, eu venho com o vídeo aqui. Aliás, caso qualquer jailbreak apareça, eu vou vir com o vídeo aqui, beleza? Vou trazer tudo para vocês, tutorial, falando tudo direitinho. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também, se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.